Importante. Kaizen na prática. Como é que faz isso? Por que as empresas têm que fazer Kaizen? Simples. Para ser mais competitivo. Abaixando o custo, diminuindo o desperdício e lucrando mais. Simples assim. É questão de sobrevivência como foi na Toyota. É claro, a Toyota fala assim, ela precisa servir a sociedade. Mas para servir a sociedade e deixar os funcionários seus, satisfeitos, precisa ter lucro. E pessoalmente para ser mais feliz, não perder tempo procurando coisas, etc. Kaizen. Como é que se escreve em japonês? Em kanji? Kaizen. Você sabe que o ideograma japonês e chinês são iguais? Aliás, eu perguntei para um amigo chinês, quando ele trabalhava na Kreiser junto comigo, em 1970 e pouco, ele falou assim, Kaizen significa ser uma pessoa boa. O que é? É isso mesmo, ele falou. Então eu procurei meu dicionário japonês e realmente você pode usar esse significado. E aqui é interessante. Aqui tem um eu mesmo, em japonês, se chama de self, eu mesmo. E aqui tem um par de chicote. Por quê? Kaizen, pois para fazer Kaizen é bom começar mudando a si mesmo. E isso é muitas vezes doloroso. Kaizen, ir para o bom, para o melhor. Tá? Bom. No YouTube, existe um americano, na verdade ele é sul-africano, que nasceu no Japão, mora lá ainda, casou com uma japonesa, e junto com o John Miller, ele fundou uma consultoria chamada Game Bar Research. E ele explica a história do chicote. Eu não sabia o que é isso aí. Acho que tem até japonês que não sabe que dentro do kanji de Kaizen tem um par de chicote. Coloque no YouTube essa frase aqui, ó. Learn the true meaning of Kaizen is. Learn what the true meaning of Kaizen is, tá? Quando trabalhei nessa consultoria Game Bar Research, aprendi muito com eles, eu também ajudei muito aqui no Brasil. Eu estava em Seattle, nos Estados Unidos, e ele gravou esse vídeo, tá? Eu fui diretor, junto com o Javier Henrique, fui managing director dessa empresa. Olha só. Esse é o Brad, que vai aparecer no vídeo. Aqui é o John Miller. Esse aqui é um escocês, que trabalhou na Toyota na Inglaterra. Aqui tem um chinês, de Xangai. E aqui estou eu tomando uma cervejinha, acho que é alasca. Ali é perto do Canadá, né? Seattle. Bom, o Kaizen baseia-se no fato de que tudo pode ser melhorado. Não tem nada perfeito. Perfeito só Deus, né? Dizem. Então, tudo pode ser melhorado. Como fala o Masaaki Imai, aquele japonês que em 1986 publicou um livro chamado Kaizen. 86. Ele levou a palavra Kaizen para o mundo ocidental. Ele fala em alguns vídeos dele que todo momento, em todo lugar e todo mundo tem que fazer Kaizen. Sempre dá para fazer um Kaizen, não dá? Visa atacar, causa raiz dos desperdícios. De material, de tempo, pessoas, acidentes, etc. E tem um oitavo desperdício, hein? O oitavo desperdício é não usar a capacidade criativa dos seus colaboradores. Principalmente das pessoas que trabalham no Gemba. Tem vários tipos de maneiras de fazer Kaizen. Tem um que virou em moda muito no Brasil, aquele de cinco dias. Por quê? Porque é uma coisa que os americanos inventaram, que quando eles chamavam os consultores da Toyota, eles iam para os Estados Unidos, do Japão para os Estados Unidos, e no sexta-feira à noite eles queriam voltar para a família, para o Japão. Então, durante cinco dias tem que aproveitar o tempo dos consultores. Eu já fiz mais de 70 eventos de Kaizen de cinco dias, tá? É muito divertido. Você dá um empowerment às pessoas que executam o trabalho. CCQ é muito interessante. Eu fui examinador voluntário de CCQ da Panasonic na Via Dutra, ali em São José dos Campos. São grupos de pessoas que voluntariamente, em geral, se reúnem e pegam um problema que está irritando e eles resolvem. Lá na Panasonic, eu vi uma coisa muito interessante. Eu era um examinador, eu tinha que pegar vários grupos de CCQ que se apresentavam num dia, e eu tinha que analisar se eles atenderam a todos os requisitos desse concurso. E gozado, eu lia lá, aplicaram 5S, aplicaram spin de peixe, aplicaram várias ferramentas, Pareto, sim, mas cadê aquele item que fala quanto foi o payback, quanto que a firma ganhou e eles gastaram quanto. Aí eu perguntei para a gerente lá, mas por que isso não é interessante? Eles falaram, óbvio, óbvio, hein? Não se esqueçam disso. Não importa o payback. Claro que sempre dá um payback. Não importa, porque é importante eles voluntariamente terem se candidatado a trabalharem depois do trabalho, ou mesmo durante o trabalho, para resolver um problema que estava irritando eles. Esse sentimento é muito forte na Toyota. O payback, a busca do payback muito forte na cultura americana, às vezes atrapalha. Não importa o payback, o que importa é que eles resolveram o problema. Nunca se esqueçam. Eu estou lendo recentemente o livro do Massacre mais chamado Genba Kaizen, publicado bem em 1990 e pouco. E ele fala isso, o que estraga é o tal do payback. Não importa o payback, o que importa é que eles resolveram o problema. Outro muito importante é o plano de sugestões. É uma coisa tão simples, tão simples. Coloca papéis na fábrica, em vários locais, para que qualquer pessoa, uma, duas, três, quatro pessoas, coloque uma sugestão. Aí a diretoria, a supervisão, a gerência tem que analisar. Sugestão dada, tem que aprovar ou não e executar. Simples assim. Você acha que as pessoas não gostam de dar sugestões? Claro que gostam. Outro tipo de caizinha é aquele que a própria direção fala, olha, na área tal tem muito refugio, ou na área tal tem perigo de acidente. Vamos fazer um kaizen lá, ok? Então, são várias maneiras. Olha só, esse formulário é de uma empresa, que eu dei tampado o nome aqui, de uma empresa que ficava em São José dos Campos. A pessoa, são quatro pessoas no máximo. Ele coloca aqui, situação atual e situação proposta. Estação atual, qual é o problema, qual a causa desse problema e qual ação que ele sugere. Aí se dá pontuação aqui sobre produtividade, sobre redução de perdas, refugio, 5S. E olha só, nessa empresa só tinha 50 funcionários na fábrica, hein? Na fábrica, na área produtiva, que é o que dá mais sugestão. Sabe o que acontecia? No fim do primeiro ano, tinha tantas sugestões, 2 mil sugestões, dadas por 50 pessoas. E aí o presidente Caldeira falou, Iruac, nossa, a firma está ganhando muito dinheiro. Todo mês eles se apresentam com PowerPoint, alguns dos primeiros melhores. E a firma está ganhando muito dinheiro com isso. Eu queria dar um carro zero quilômetro para a melhor ideia do ano que vem. Que você acha, Iruac? Aí toda semana eu voltava lá e falava, Caldeira, como às vezes pode, nesses critérios aqui, pode ter problema de injustiça ou alguma coisa do tipo assim, olha, se tem um Kaizen, uma melhoria, uma sugestão de acidente, e quase aconteceu acidente na semana passada, é claro que na parte de risco de acidente, vai ganhar 90% ou 100%. Agora, se não acontecer um acidente, é 10%. Então, às vezes pode acontecer de, no fim do ano, no primeiro lugar ganhar 99 pontos, e no segundo lugar 98. Dados por pessoas diferentes em uma pessoa só. Você acha que não vai dar briga? No segundo lugar vai fazer assim, puxa, ganhei 98 pontos, minha ideia é melhor que 99. Meu carro está velho, preciso trocar meu carro. Então, pense bem nisso aí. Mas é fabulosa a quantidade de sugestões que aparecem. Eu já vi empresas que a caixinha está vazia, não pode. Tem que ter sugestão. Todo mundo gosta de sugerir, não gosta? Claro, reconhecimento depois. Então, gente, precisa ter vontade de fazer, viu? Vocês que estão ouvindo o meu vídeo, eu sei que não são muitas pessoas, vocês têm que fazer a vontade de fazer. Já por isso, eu falo de Yaru-ki. Yaru-ki é vontade de fazer, tá ok? Obrigado. E qualquer coisa, entre em contato comigo nesse e-mail aqui, tá? Yaru-ki, arroba uol.com.br, ok? Muito obrigado. Até a próxima.